Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Calgary, domingão de manhã, dia 23 de janeiro, o sol acabando de nascer. Está meio com sono ainda, mas a gente vai mostrar aqui um pouquinho do lugar que eu estou, que é a casa, bastante neve. O pessoal da casa aqui saiu, todo mundo hoje, não, ainda tem um carro, está lá ainda, mas eu não vi ainda, ainda tem bastante neve, vocês podem ver aqui. Mas a gente está tendo aí uma semana de calor, por causa de um fenômeno térmico, que se chama de chinuque, então deve estar aí em torno de uns 3 graus. Então o pessoal está dizendo que está quase verão. Aqui, a rua, os carros, dá uma olhada no carro. Ah, não vai dar tempo. Tem um esquilo lá no telhado da casa. Muito bacana. Eles são aí totalmente ariscos. É, impossível de chegar. Vai dar uma olhada no carro aqui. Aqui é o Super Duty. Tem um F250. Totalmente gigante. Aqui é, neve, néve, néve, néve aqui, ó, de bermuda. Então, realmente, está com a temperatura agradável. A gente vai voltar pra casa agora. A gente vai voltar pra casa agora. Aqui é a sala. E aqui, a gente tem que deixar o sapato, o calçado que ele que está. Então, daqui pra frente, é descalço. Aqui é a cozinha. Teve churrasco. É, vamos dizer que é churrasco ontem. Então, a cozinha está meio bagunçada ainda. O pessoal precisou sair. Por causa de um problema aí. Aqui, toda vez, a gente passa nos burros. O lixo abre e fecha sozinho. Vamos entrar aqui pro quarto. Aqui tem escritório. É uma máquina de costura aqui, ó. Bacana pra caramba. Dá pra desenhar os troços ali que ela faz sozinha. Aqui é o quarto do pessoal da casa aqui. E aqui é o meu quarto. Então, é isso aí, galera. Daqui a pouco eu faço mais algum vídeo e posto aí no YouTube pra vocês. Valeu? Até mais.